Olá, amigos e amigas de Itinho, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais. Estou passando aqui para reafirmar meu compromisso e de seu apoio e seu voto para Leandro Enfermeiro, 7777. O Leandro, que vai trabalhar como vereador em parceria com o nosso mandato, com o prefeito Bosquim, com a vice-silmara, para garantir uma saúde cada vez mais de qualidade e humanizada. Eu já tenho uma história de trabalho com vocês, desde que fui presidente da EMATER, secretário da Agricultura, secretário de Trabalho, como deputado federal no quarto mandato. Então, nossa parceria cada vez mais vai se fortalecer. Por isso eu preciso, do Leandro Enfermeiro-Vereador, 7777. E para o prefeito Bosquim, vice-silmara, número 55. Vamos junto!